Sejam bem-vindos a mais um programa Gente que Empreende. Você certamente conhece alguma mulher inspiradora no empreendedorismo. Isso porque a cada dia que passa, cresce mais e fortalece mais o empreendedorismo brasileiro. Por trás desses números, existem mulheres que arrasam. Histórias de luta, superação, força e muita dedicação. O bate-papo de hoje é com a Lini Reis. Ela que é empreendedora, mãe, esposa e ainda sobra tempo para ser atleta. Gente, é tanta coisa que chega a falta respiração. Mas a Lini, muito obrigada por aceitar o nosso convite e receber a gente aqui no seu espaço. É com muita alegria que eu bato esse papo com você. Você sabe o quanto você me inspira, o quanto você tem uma energia maravilhosa. E conta pra gente aqui um pouquinho como foi que você começou a empreender. Quem é a Lini Empreendedora? Eu que quero primeiramente agradecer o convite. Pra mim é uma honra poder participar com você desse bate-papo. Obrigada. Então, a Lini, quem é a Lini Empreendedora? É uma pessoa que não desiste dos sonhos. Isso é fato. Eu comecei a empreender há mais ou menos quase uns 11 anos, 10, 11 anos atrás. Quando eu morava no interior, em Itacaré, quando eu resolvi abrir a minha primeira loja. Eu já trabalho no comércio desde pequena, desde 15 anos eu trabalho no varejo. Então, meu sonho sempre foi ser dona do meu próprio negócio. Legal. Então, quando eu tive a oportunidade de morar em Itacaré, no interior. Aí, chegando lá, eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora aqui? É pequenininho, né? Lá. Pois é. As possibilidades não eram tantas. Então, como meu marido é educador físico e eu sempre convivi fazendo atividades, resolvi abrir algo que eu me identificava e que me identifico, que é a atividade física. Então, meu marido dava aula nos hotéis e tinha um grupo dele de corrida lá. Então, eu abri, vi a oportunidade, vi o nicho de mercado. Legal, bacana. Que eu na época não tinha. E abri uma loja de produtos, uma franquia de uma marca daqui de Salvador, de produtos esportivos. Ai, que legal. Então, o seu primeiro passo no empreendedorismo foi com a franquia. Isso. Certo. Porque é totalmente diferente também de a gente começar o nosso próprio negócio, né? Algo diferente, mas foi um desafio com certeza pra você, porque foi o seu primeiro passo. Mas e depois disso, como foi essa questão de você chegar onde você tá hoje, né? Ser dona realmente do seu próprio negócio no sentido assim, eu que vou lançar isso no mercado. Então, aí logo depois, né? Eu engravidei lá em Tacaré e aí, por decisão, em conjunto com meu esposo, a gente quis voltar pra Salvador. Então, eu vendi a franquia, né? Repassei pra uma pessoa. Aí voltei pra Salvador e voltei pro mercado depois, né? Enfim. Aí quando chegou o momento também, tive a minha filha. Passaram-se alguns anos e eu senti a real necessidade também de voltar a empreender, né? Algo dentro de mim. Borbulhava. Borbulhava. Aquela tentação. Foi quando surgiu a possibilidade de eu abrir a primeira esmalteria, né? Em Estela Mares, que é a Das Unhas. Que é um sucesso. Pois é, é um sucesso até hoje. Graças a Deus, assim, é aquele meu filho que... Isso há quanto tempo atrás? Há seis anos atrás, na verdade. Eu inaugurei a Das Unhas, a primeira esmalteria em Estela Mares, né? Então, assim, foi um sucesso. Era até hoje. Sim. Né? Eu, na verdade, assim, ela não é mais minha, né? Eu tive uma proposta de venda muito boa na época e também estava grávida da minha segunda filha. A Das Unhas é apenas uma loja ou tem outras também? É franquia hoje? Como funciona? Não. É marca própria. Marca própria. Isso. Eu cheguei até três na época, né? Você teve três Das Unhas? Três Das Unhas. Na mesma região? Na mesma região, isso. Gente, então era espetacular, porque imagina você com três lojas na mesma região, ali atendendo em Estela Mares. Isso, é. E aí foi, de fato, é um sucesso até hoje. É um sucesso até hoje. É, obviamente, abriram novas esmalterias também em Estela Mares, mas ela continua firme e forte. Mas hoje só tem uma unidade. Hoje só tem uma unidade no mesmo local que eu inaugurei. A primeira, né? A primeira, a matriz de todas. Aham. E eu vendi, né? Porque eu engravidei da minha segunda filha. Então, eu demandei aquela atenção, né? Eu estava com Ana, pequena ainda, com quatro, cinco anos. E aí, eu engravidei da segunda. Então, da conta do negócio, realmente, da conta da casa e ainda de duas crianças. E também, na verdade, o que me motivou mais foi a proposta que realmente eu recebi. Então, naquele momento... Ah, entendi. Você, naquele momento, precisava realmente, assim, dar uma atenção mais pra sua família. Você sentiu essa necessidade. Recebeu a proposta de repassar uma boa, excelente proposta. E passou a das unhas. E aí, viveu esse momento pra sua família. Isso mesmo. Aí, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Você voltou a empreender. Hoje você tem a Oi Mãe, né? Que é um sucesso também. Vai fazer um aninho sábado, né? Isso. E o que eu quero saber é o seguinte. Então, suas filhas te impulsionou a empreender de novo? Ah, demais, né? Assim, quando você é engravida e que você é mãe, você, de fato, tudo muda na sua vida, né? Os seus objetivos, o seu foco, a sua proposta. Verdade. E, obviamente, que você ter esse negócio, ele tem grandes desafios, né? Assim, não é tudo felicidade, não é tudo alegria. Mas, em contrapartida, você tem vários outros benefícios de poder estar mais próximo. De poder olhar mais de pé. É flexível, né? É o seu tempo. Flexível, horário. Enfim, então, assim, realmente, a gravidez de mina, eu vendia 10 dias naquele momento, porque, pra mim, foi a melhor decisão. Mas, depois de um tempo também, voltei a querer empreender. E hoje eu tenho a Oi Mãe. Mas, antes de você abrir a Oi Mãe, a gente tava nos bastidores conversando aqui, e você voltou pro mercado de trabalho, mesmo estando grávida da sua segunda filha, e aí você viu que não. Não é isso aqui que eu quero pra mim. O que eu quero mesmo é empreender, se dando no meu próprio negócio, ter uma flexibilidade melhor, pra eu poder estar com a minha família e também, né, financeiramente, crescer na proporção que você se dedica. Isso. Não é verdade? Quando você trabalha pra você, você pode colocar em prática todos os seus sonhos, o que você acredita, né? Os seus ideais. Sim. E quando você trabalha pros outros, isso é de uma certa forma, você vive um pouco limitado. Um pouco limitado. Então, assim, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Sou agitada, minha cabeça não para o tempo todo, eu tô criando, eu tô buscando algo pra tá me automotivando. Sim. E eu tava me sentindo muito recuada, muito triste, e não tava mais tão feliz. Eu sei. Então, foi o momento que eu cheguei, opa, tá na hora de, de fato, criar algo novo e motivador pra sua vida, né? No sentido profissional. E aí surgiu a Oi Mãe, né? A Oi Mãe. Oi Mãe, porque depois que também minha segunda filha nasceu, a palavra que eu mais escuto em casa. Era Oi Mãe, Oi Mãe, Oi Mãe, Oi Mãe, Oi Mãe. Então, eu falei, ah, eu quero trabalhar com criança, porque trabalhar com criança é muito bom, né? A gente vê a verdade, é a sinceridade, é amor, é carinho, é reciprocidade. Então, eu falei, é isso que eu quero. E aí veio a ideia de não só montar uma loja, porque loja infantil acaba a gente encontrando, né? Muitas no mercado. Muitas no mercado. E me atrelar a um salão de beleza, né? Onde aqui a gente tem corte de cabelo, a gente tem penteados belíssimos. Ai, lindos. Inclusive, eu fiz penteado também. Depois, solta aí, viu, Sérgio, alguma coisa aí com a minha foto que o pessoal vê. Mas é o seguinte, Aline, eu ainda não sou mãe, tá? Eu tenho 29 anos, sou casada, né? Quem me acompanha na internet já sabe um pouquinho da minha vida. Mas eu fico muito, assim, pensando hoje, quando for realmente de ser mãe, a vida corrida que eu tenho. Então, eu acho que muitas mulheres também se culpam um pouco, né? Por mais que a gente não queira viver essa sensação, mas aquela sensação assim, poxa, eu trabalho tanto, minha vida é tão agitada. Será que eu vou dar conta de ser mãe, de ter uma família, né? Marido. Quem sabe que a vida é bem corrida. Eu queria saber de você hoje, na prática, Aline, assim, conta pra essas mamães, pra essas empreendedoras, como é ser mãe e ser empreendedora? Olha, não é fácil. Eu não tenho como dizer que é só, é como eu disse, né? Não é mil maravilhas, não é fácil você administrar. Não. Eu vivo num conflito, assim, interno com relação a isso o tempo inteiro. Porque, assim, eu me dedico muito ao Oi Mãe, porque de fato é um negócio pequeno e ele merece e ele precisa da minha atenção. Sim. Não adianta também as pessoas quererem criar o seu próprio negócio e não estarem na frente do negócio. Sim. Porque, de fato, é aquele ditado, né? O que engorda o gado é o olho do dono. Então, a gente precisa estar, assim, presente, chão de loja, acompanhando, ouvindo, percebendo os clientes, né? O que eles querem. Enfim. E, ainda assim, cuidar de duas crianças, duas meninas em casa, marido. Sim, a sua vida pessoal. A gente como mulher, né? A vaidade, né? Se cuidar, você também é atleta. Pois é, que tem uma vida, né? É ativa também de atividade física. Mas, assim, nada na vida é fácil. A gente tem que saber, de fato, tentar encontrar esse equilíbrio, né? Então, assim, muitas vezes eu chego em casa do trabalho, de um dia inteiro de trabalho, ainda continuo no celular e minhas filhas, mãe. Aí eu, eita, peraí, para. Esse é o momento da sua família, né? Então, você tem que saber administrar casa, casa, filho, família. E ter consciência que não existe o 100% pra nada, né, Aline? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Não existe. E saber equilibrar, realmente, a vida pessoal com a vida profissional. E você também, né? O seu parceiro, com certeza, vai compreender isso. Se for um grande parceiro, ele vai compreender. E a gente vai se ajudando, não é isso? Isso, é não se cobrar tanto, né? É, não se cobrar tanto. Porque, realmente, a dedicação, ela é fundamental em tudo, né? Em casa, no trabalho. Mas, também, se permitir saber que você vai errar, que, às vezes, a loja precisa de mais atenção. Naquele momento. Naquele momento. E, em outro momento, sua família precisa de mais atenção. Então, você deixa a loja ali. Na mão de pessoas que você confia, que você treinou, que você orientou. Então, assim, não é fácil, mas é muito prazeroso. É possível, né? Mas, é possível, é real. E, acreditem, porque, realmente, é só vocês terem. Aline, eu queria te agradecer mais uma vez, né? Foi maravilhoso bater esse papo aqui com você. Que você continue brilhando muito na sua vida pessoal e na sua vida profissional, né? Tá comemorando um aninho. Tá chegando perto agora, dia 9, né? Isso, dia 9. De novembro. A gente tá comemorando um aninho. E eu espero que seja muito, 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 muitos anos que você venha a comemorar, tá bom? E vamos aqui deixar juntas uma mensagem pras mulheres que empreendem, as mamães. Continue acreditando nos sonhos de vocês, né, Aline? Porque, como a Aline falou, é possível, tá bom? Eu queria deixar um beijo também pra minha mãe, que é uma mulher inspiradora. Uma mulher de garra, de força. Com um monte de menino, conseguiu aí vencer também na vida e empreende até hoje. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, tá bom? Eu que agradeço demais, de coração. Estão todos convidados pra sábado, virem aqui comemorar com a gente. Ai, que legal. O mundo da Oi Mãe. Tá joia? É isso, eu vejo vocês no próximo programa. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho